Pagou pelo devaneio, o ódio e acabou aqui. Ela ainda tá aqui. Se ela nos ouve agora, sabe que a gente tá aqui lamentando o que houve com você, viu Lidia? Onde foi que mataram o coqueiro? Nessa área aqui mesmo, no mesmo dia. E Lampião não se indispôs com o Curisco, porque ele não era louco de se indispôs com um homem como Curisco, né? Talvez que se fosse... Não, porque um era cangacete de um, de outro, né? Então eles não iam criar atrito entre os chefes de grupo, os chefes de banda, né? Senão a confusão era maior. Mas pediu pra ele ir embora, não foi? É, exatamente. Logo, logo o Lampião mandou ele lá pra... ...prepar o calagadeço ali naquele avião. Aí deu no que deu por lá. Que segundo 25, Zé Baiano já ferrava antes de Lidia. Tanto é que aquelas mulheres que foram ferradas aqui foi antes da morte de Lidia. Depois só aumentou mais a violência dele, mas o segundo 25, ele disse que aquele ferro foi feito pra se vingar de uns coiteiros que eles haviam passado lá. O coiteiro delatou a polícia e ele com raiva, no lugar de matar, mandou fazer o ferro e ferrou esse pessoal, inclusive homens. Mas não era só mulher que era ferrada. Tem que querer dar. Exatamente. O Rogério, quando se fala em coito, eles ficavam aqui, mas aqui tem alguma fazenda próximo ou isso aqui era no meio do mato mesmo? Olha, o coito ficava no meio do mato, o mais afastado possível, exatamente pra ter acesso pelo coiteiro. O mensageiro entre o coito e o mundo exterior era o coiteiro. Você colocando aí que Maria Bonita ainda intercedeu por Lidia na hora da morte. É de conhecimento que Dadá e Maria não se davam bem, não é? No caso da Lidia, parece que elas tinham um bom relacionamento, não era isso? Olha, porque também era uma situação especial. Eles não iam imaginar que isso pudesse acontecer durante esse tempo que eles estavam aqui. Se fosse outra situação mais, sei lá, duradoura, uma coisa que se tivesse suspeita, aí não seria assim, não. Porque aquilo ali foi mais um espanto, um desabafo. Vai deixar a mulher morrer assim? Se fosse outra situação, talvez não. Deve ter sido um drama grande pra todos eles. É, um drama grande. Agora, o que eu fico surpreendido também é essa inação do Lampião. Essa omissão, não é? Que deixou que as coisas acontecessem. A fama do Zé Baiano já não era boa. Aí, nessa história tem medo a se imaginar tudo, né? Então, acho que esse outro olho cego do Lampião deixou de cuidar de muita coisa. É como se Lampião tivesse resolvido um conflito que estava, não queriam que matasse Lídia, mas também Lampião não podia interceder. Então, separa o Zé Baiano do grupo e bota pra ele tomar conta de outro lado. Mas não havia mais razão pra o próprio Zé Baiano estar aqui no meio. Não tinha. Nem um exemplo. Pra nenhuma mulher em 34 que estivesse aqui, a presença do Zé Baiano ia ser terrível. Ia ser terrível. Não ia ser insuportável. Não, eu fiz aquela pergunta sobre o relacionamento entre Maria Bonita e Lídia. Porque quando Cristina foi morta, o posicionamento de Maria Bonita não foi de proteger a Cristina, né? Ou seja, ela foi favorável à execução dela, né? E já com a Lídia, ela intercedeu por ela, né? Então, eu entendi dessa forma, que ela tinha um bom relacionamento. Ela era amiga da Lídia, né? E cada caso é um caso, né? As amizades, né? Se dá bem com uma pessoa, com outro não, né? Eu vi que Lampião disse pra Zé Baiano. Mandou matar o coqueiro e disse, pega tua mulher e faça com você... Quer dizer, disse a ele que a arbitria era dele. Não disse, não terminou nada. Ele não quis se indispor, porque o cabra era cabra de Curisco. Aí quando Curisco interviu pelo cabra dele, aí foi onde surgiu sair. Bom, esse cabra é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Esse cabra é do seu, eu faço o que o senhor quiser. Ele matou o cara, por isso não quis matar o dele. Quer dizer que Zé Baiano foi pra Lagadício? Foi. O motivo de todo esse acontecimento, assim... Também. Também, né? Mas, fora isso, teve outra coisa que impulsionou Zé Baiano pra ir pra Lagadício? Não, juntou. É o histórico, o histórico Zé Baiano. É problemático. Aí quanto mais distante... Aí pronto, aproveitou essa chance que ele vá lá, tem o seu grupo lá. Juntou os quatro lá, ficaram lá. Fica por lá mesmo. Até que foi morto. É. Um cangaceiro chantageando dentro do grupo era um perigo, porque se ele foi capaz de chantagear Lídia, ele seria capaz de chantagear qualquer outro. Não. Isso aí, com certeza, foi o motivo da morte. É. Tanto que o ventre vir, ele deram a chance dele cair fora e... Ele mudou até o nome. É. E o outro não deram. Isso aí foi certo também. Talvez um exemplo para os outros também, né? Quanto tempo ela entrou no cangaceiro? Ela passou quanto tempo sendo cangaceira? Mas existe o livro do nosso amigo escritor Bismarck, e até ele já lançou agora, bem atualizado, que tem o nome de todos os cangaceiros, o ano que nasceu, o ano que morreu, a trajetória. É um livro, para quem gosta da temática de cangaço, é um livro de cabeceira, entendeu? Muito bom esse livro, porque você lê e você... É como não conhecer a geografia, né? Quando a gente fica nessa dúvida que alguém teve, então... É, você lê a tiobra. Eu tenho e tiro muita dúvida no livro de cangaceiro de A a Z. Professor Bismarck. Muito bom. Para quem não sabe, no livro tem o nome do Bentivir, que era Ademócio. Ademócio. Ademócio é o nome dele. É uma receta. Eu vou procurar esse livro na internet. Ah, é o Bentivir. A sua opinião como mulher, você está num lugar desse, sabe o que aconteceu aqui. O que você diz na história dessa? Uma passagem bem cruel, que apesar de ter melhorado muito com o tempo, ainda temos muito a fazer. Porque muito disso ainda acontece na atualidade. A mulher como um objeto de posse. Infelizmente, né? Infelizmente. Dan, o que você diz estar num lugar como esse, que é um dos lugares mais, digamos, trágicos na história do cangace, dentro do próprio bando? É um local simbólico, onde ocorreu um dos capítulos mais tristes da história do cangace. É um local que representa o sofrimento, a dor, o sangue que era derramado no tempo do cangace. E é uma página que passou na história do cangace e que, infelizmente, a gente ainda assiste nos dias de hoje, né? Tenho muita vontade de vir aqui. Tenho muita vontade de vir, rapaz. Realizei esse sonho agora. Foi muito bom. Rapaz, é realizando um sonho. Não exatamente um sonho, mas é um prazer de estar aqui nessa... Sabendo um pouco dessa história e revivendo aqui. A gente fica... Foi, não foi, eu penso, eu venho... Assim... Pronto, não é ver. Sentir. Sentir. Pronto, exatamente. É por aí. Por aí, vamos nos reunir aqui e rezar um Pai Nosso Por esta alma. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É uma vida, se ela era cangaceira ou não, em homenagem à alma de Lídia, que onde ela estiver, tenha mais sossego. Feito, pessoal. Gente, eu queria só ressaltar aqui o seguinte. Esse momento que o amigo Bizerra aí sugeriu a ser feito, isso aí, Bizerra, como eu lhe falei, Paulo Gastão já fez, outros colegas já fizeram. E quem crê, quando está num lugar, principalmente onde houve uma morte trágica, como foi aqui, as pessoas geralmente gostam realmente de fazer uma reza, por conta das almas daqueles que se foram, como você disse. Quem acredita em Deus vai todo mundo para o reino do céu. Então eu queria até lhe parabenizar também por você ter sugerido que fosse feito isso aí. E por o fato também de aqui ter sido passado no cemitério indígena. E outros molos além. Como é? É, é o cemitério indígena aqui. Aqui tem época, até hoje contam esses acontecidos estranhos aqui. E eu queria então aproveitar mais uma vez o nosso amigo aqui, ele é de uma tribo, e eu queria que ele falasse para a gente, Almir, para os indígenas, né? E eu não sei o termo certo hoje, indigianista, enfim. Pronto, que você falasse o que é que significa um momento desse para quem é da sua etnia. Olha, veja uma coisa, alma é alma, pode ser de índio, de branco, de negro, de onde que for. É tudo a mesma alma. A gente acredita que existe o reino do céu, o purgatório e o inferno, cada qual na sua crença. Um momento desse, ele solicitou que fosse feita essa reza para os católicos, é muito bonito. Algumas outras pessoas rezam no coração. Nós índios sabemos que temos contato direto com Deus e aqui a gente já está conectado. Mais uma vez aqui, nesse local enigmático aqui da história do cangaço, você que já veio outra vez, qual é a emoção de você chegar pela segunda vez nesse local? A emoção sempre se renova, né? Porque visitar um lugar histórico, trágico ao mesmo tempo, mas faz parte da nossa história, é muito importante. E a gente volta aqui porque sempre a gente tenta rememorar, a gente sempre tem um jeito de aprender mais alguma coisa, né? Então é muito interessante a gente sempre estar, mesmo que já conhecendo, revisitar. Porque recordar é viver, né? E esses momentos precisam ficar sempre na memória. Seja mal ou sejam bons, é a história do Nordeste. Veja uma coisa, eu digo exatamente as coisas que ele está dizendo. Sempre se fica emocionado quando a gente chega a um lugar desse aqui. É a segunda vez, a terceira que a gente está vindo aqui. Não é de se esperar que as pessoas não fiquem emocionadas. Um lugar desse aqui, se bem que a gente está vendo que hoje está mudado, as coisas estão mudadas, mas é aqui que a gente está, é aqui que a gente vem, é aqui que a Lídia, infelizmente... E falta, e realmente, às vezes, falta palavras. Às vezes o lugar é tão pesado, digamos assim, que a gente vai falar e a gente não consegue se expressar, né? Isso é uma coisa que realmente acontece. É isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui no Coito de Zé Baiano, na Pia das Panelas.